salve salve galerinha, sejam todos bem vindos ao canal VSM Gamer trazendo um pequeno vídeo pra vocês aqui pessoal como já me pediram muitas vezes de mostrar a minha conta aqui do Free Fire eu vou estar mostrando né primeiramente eu vou mandar um salve aí gostaria de mandar um salve para os membros do canal aí né os membros ouro, o Spardino, o MarcosBR Gamer e o Kennedy Nixon são os meus brothers aí né que tá na função de membro ouro e depois, eu vou particionar esse vídeo acho que em 4 partes vai funcionar da seguinte forma a primeira parte que vai ser essa aqui eu vou estar mostrando no caso meu cofre né vai ser apenas os trajes masculinos beleza? 4 partes, acho que 2 partes o vídeo partes de trajes masculinos e a outra de trajes femininos beleza? então eu vou estar abrindo meu cofre aqui vou estar mostrando pra vocês aqui o meu cofre masculino né que são essas esquinas aqui que eu tô com eles certo? como vocês podem ver aí aqui são as cabeças eu vou estar mostrando todos os masculinos, beleza? aí aqui são todos os detalhes de pôr em rosto máscaras, óculos, etc, entendeu? e aqui são tudo isso de acessórios pra colocar no rosto masculino como vocês podem ver aí beleza? aqui são as minhas roupas ou seja, as camisetas masculinas não tem um conto tão, tão gemado mas tem alguns itens legais na minha conta, pessoal vale ressaltar que essa é a minha conta única a que eu utilizo pro canal, pras lives como vocês estão vendo aí, né? são as roupas masculinas as blusas masculinas e agora vou terminar de mostrar aqui rapidão bastante camiseta, viu? deixa eu ser isso aqui rapidão bastante camiseta aqui, mano beleza beleza e aqui as calças masculinas agora vamos pros sapatos, né? calçados aqui um bocado também é isso aí, tropia minhas caixas de itens isso aqui não tem necessidade os meus pacotes como eu já tenho essa skin aqui já aberta eu não vou abrir esses pacotes pacotes eu tenho esses tenho essa também já tem ela também a skin completa eu não vou abrir ele esse aqui também já tem esse aqui eu não tenho ele aberto porém eu não vou abrir esse aqui por enquanto vou deixar ele aqui fechado e tem esse aqui também que eu já tenho ele também aberto não vou estar abrindo ele ele vai ficar aqui fechado e agora um pouco da minha essa parte da coleção aqui eu vou deixar ela no segundo vídeo, beleza? pro vídeo não ficar muito extensa aí nas partes de hoje eu vou mostrar somente esse aqui mesmo, beleza? só os trajes masculino e no outro vai ser o feminino e depois por último a coleção o vídeo será particionado em três partes espero que vocês tenham se divertido aí beleza galerinha? e quem não é inscrito no canal se inscreve aí vamos bater nossa meta nova de 7k e sigam também no tiktok rumo aos 10k e é isso aí fiquem todos com Deus e até a próxima valeu galerinha fui e aí e aí e aí